De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com o Alex Polari, direto do Chile. Alex, obrigado pela participação conosco. Olá, olá, boa tarde. É uma satisfação poder passar um pouco de conhecimento do que nós estamos vivendo aqui, porque nós somos estrangeiros, somos imigrantes que vivemos aqui no Chile, então a gente precisa também confortar os nossos brasileiros que estão aí, querendo saber informações aqui do país do Chile. Perfeito. Você é de Mossoró? Sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Muito gosto. E como é que fica o coração da família aí? Vocês têm se falado constantemente, como é que fica também essa questão de ter a preocupação aí onde você está, mas também está com a cabeça lá em Mossoró? É complicado, porque hoje eu tenho 40 anos, então as pessoas do meu convívio também têm essa idade, ela é mais elevada do que a minha, então são pessoas que estão no grupo de risco, meus avós, meus pais, meus tios, minhas tias, então sempre são pessoas de risco. E óbvio que meus amigos em comum que eu tenho no meu cotidiano. é difícil a gente ter essa informação de pessoas que teve contato comigo, que é meu amigo e hoje ter passado por uma doença que não é satisfatória para ninguém, porque tem até o presente momento uma cura, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, você trabalha com turismo aí no Chile. Como a gente comentava aí, foi a primeira parte da economia afetada e uma das últimas que vai sair. Como é que está a situação nesse sentido? Bom, é exatamente o que nós conversávamos antes, anteriormente. Aqui, ao que é o turismo no mundo, eu creio que seja a última a voltar, assim como a categoria de eventos, grandes shows, com grande massa popular, eu creio que esse tipo de eventos não vai voltar agora, principalmente aí no Brasil, porque aqui quando eu estava recebendo um grupo, dos meus últimos grupos, eles estavam vindo para cá para o Lollapalooza, imagina, um evento mundial, que foi cancelado devido ao que fechou as fronteiras. Então, isso é uma pandemia, esse tipo de eventos, com toda certeza, vai ser os últimos a retornarem. Então, como eu trabalho com turismo e a fronteira do Chile está fechada, então, é muito complicado. E eu creio que a fronteira do Chile vai abrir. Porém, meu medo hoje, que trabalha diretamente com turismo, é o chileno, o governo federal, não aceitar o brasileiro aqui nesse primeiro momento. Por quê? Porque no Brasil, a contaminação está sendo bastante devastador e também o número de óbitos. E, infelizmente, nós aqui, eu trouxe até um dado aqui para mostrar para vocês, aqui no Chile tem 30 mil contagiados, no universo de 18 milhões. Então, aqui, apenas nesse momento, ele teve 323 óbitos. Então, para o universo de 18 milhões, seria algo que, vamos supor, que é aceitável, já que, infelizmente, a gente morre de qualquer outra doença, inclusive aqui no Chile. No Chile, se morrem muitas pessoas no inverno, por causa do frio. As pessoas, infelizmente, morrem devido a não ter tido o cuidado suficiente para poder se abrigar, se manter atendido. E aqui no Chile, é uma população antiga, uma população de idosos. Então, essas pessoas têm um pouco a certa facilidade de morrer dormindo, devido ao frio. E se observa justamente isso. O número do Brasil, comparado com os outros países da América Latina, assusta de uma maneira geral. Quando a gente acompanha noticiários dos outros países aqui do continente, a gente nota justamente isso. Que o Brasil está em uma situação ruim, comparada aos outros países. E, exatamente por isso, vai ter problemas depois com as fronteiras nessas reaberturas no início. Sim, eu vejo a preocupação do presidente, em exercício, o presidente Jair Bolsonaro, em relação à economia voltar. Porque todas as pessoas que é empreendedor, que é gestor, sabem do impacto econômico que isso vai causar. Então, é duas coisas. Uma é a saúde e a outra é a questão econômica. Então, é muito complicado lidar com esses dois temas e ter poder de decisão para que os dois entrelace com a engrenagem perfeita. Infelizmente, não vai ser. Vai ter que quebrar em algum canto. Ou na saúde, infelizmente, ou na economia. Porque já tem casos, tipo, eu sigo várias agências de turismo e eu vi uma CVC de Porto Seguro. A CVC de Porto Seguro demitiu 320 funcionários. É impactante. Eu estou falando uma única CVC do Brasil. Então, imagine as demais CVCs. Esse vírus foi viral porque o gerente, depois de mostrar outro vídeo dele, eles estão completamente em prantos, demitindo 300 pessoas. É muita gente. É completamente um universo de 1.100 pessoas, 1.200 pessoas. no universo de 300 pessoas. Porque cada pessoa é equivalente a 2, 3 e tem sua renda familiar comprometida. Sem dúvida. Eu sou só aqui, eu trabalho no turismo. Então, eu sozinho sou correspondente a 4 pessoas. Esse é o cálculo. E como é que está aí a questão do isolamento? O que vocês podem ou não fazer? Qual é a dimensão da cidade que você está? Quais são as normas aí? Bom, nós, nesse momento, nós estamos em isolamento social obrigatório. Já tivemos momentos de ser opcional e agora nós estamos obrigatórios. Nesse momento, o isolamento está em torno de 5 milhões isolado na região metropolitana de Santiago. Nós temos uma região de mais ou menos 7 milhões, 7 milhões e meio. Nesse momento, tem 5 milhões de pessoas isoladas, assim como eu, que não posso me dirigir a uma farmácia, a um supermercado, sem pedir autorização ao governo. Eu necessito ingressar com meus dados de cidadão chileno para poder ter um salvo conduto que me dá duas horas para ir ao supermercado e regressar. Isso eu tenho que colocar meu ponto de origem e meu ponto de destino. Se numa rota eu for parado e essa rota não for do supermercado, eu sou detido, preso e pago multa. Porque está a desobediência contra o governo. Porque eles estão aqui no toque de excepção. No toque de excepção, o governo não necessita de absolutamente nada para decidir suas leis. A ordem vem de cima para baixo e não tem muito acordo para isso. Então, assim, o governo, ele é um governo de direita, porém é bastante aceitável aqui, tanto com o centro quanto com a esquerda. Ele consegue se movimentar bem. Então, a gente está nessa situação de quarentena. Eu não posso me deslocar. Semana passada, só para deixar para frisar, eu moro na zona sul de Santiago. Norte de Santiago, estado de quarentena em minha zona, na minha região, não estava. Isso mesmo, na mesma cidade. Porque aqui, ela é considerada, bairros, é considerado municípios. Você está em Santiago de Chile, você está na capital do país. Quando você está em Providência, vocês não estão em Santiago de Chile. Você está na região metropolitana de Santiago, porém, não é em Santiago de Chile, porque lá tem uma municipalidade. É o que me encanta, a cultura aqui do Chile, é isso. Lá, aqui no Chile, nós competimos a educação, a saúde, a segurança, uma comuna entre a outra. Então, por quê? Porque existe a municipalidade que fica compatindo com a outra. Existe, e eu nunca viria isso no meu Brasil maravilhoso, de uma comuna doar dinheiro para a outra. E eu vi isso aqui. Um município doar dinheiro para a outra, porque a outra estava em área de crise, e a uma tinha dinheiro sobrando. Sobrando. Quando é que ele vai ter isso no Brasil? Não sei. Falando um pouquinho a respeito agora das ações, para a gente finalizar, como é que tem sido essa questão do auxílio mesmo? Porque a gente sabe que tem grupos, muitas pessoas que estão em dificuldade, como é que tem sido a questão da ajuda? Bom, a ajuda que o governo está apresentando para os seus cidadãos chilenos é muito pouco, de acordo com a sua necessidade mensal. Ele determinou algo em torno de 50 mil pesos chileno, é um quinto do salário. Comparar com o Brasil, que foi 600 reais, o Brasil teve 60% de um salário mínimo. Aqui foi um quinto de um salário mínimo. Então, essa ajuda não chegou com tanta eficiência aos cidadãos chilenos. Isso me deixa um pouco preocupado na questão econômica, porque aqui é um país que existe uma grande desigualdade social, igual o Brasil em qualquer outra parte do mundo, porém, aqui o que eu mais vejo é que você tem oportunidade de desenvolvimento, pelo menos para mim, que sou imigrante. Perfeito. Alex, eu espero poder falar com você novamente, pós pandemia, que a gente possa falar um pouquinho de turismo, falar um pouquinho da sua região, e espero realmente que a gente passe por isso o mais breve possível, sem vítimas, ou com o número menor possível de vítimas, e esperando realmente que cada um faça a sua parte, e desejando o que a gente deseja a todos, que a gente conversa aqui, se cuide, porque se cada um se cuidar, está cuidando do próximo. Obrigado por interagir conosco. De nada, meu querido. Estou aqui só para a disposição, e a questão é que a gente tem que depositar a nossa confiança no Senhor. Temos que depositar a nossa confiança em Deus, e Deus sabe todas as coisas, assim como a Eclesiastes 3.1 diz, entre o céu e a terra, Ele sabe de tudo. É isso aí. É isso aí.